Oi gente! Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo mais um vídeo aqui na Onde? E dessa vez começando diretamente de Maceió pra dar uma dica de hospedagem pra vocês. A gente achou um bom custo-benefício aqui na pousada Aquarela do Brasil, fica na região de Pajussara. E a gente vai mostrar mais detalhes de como vai ser essa experiência, né? Com o quarto, café da manhã e outros detalhes. Ah, mas um detalhe que vale a pena destacar é que eles estão em reforma. Isso, verdade. E está impactando um pouquinho na estrutura do local, né? Mas, assim, pros hóspedes eles meio que deram um jeitinho, mas ainda assim não é uma experiência completa como seria normalmente. De certa forma, vale pra vocês terem uma noção. Vamos lá? Vim aqui pra fora pra gravar pra vocês como é a chegada no quarto. A visão que a gente tem é essa. Assim, bem normalzinho, bem comum, mas não deixa de ser um quarto aconchegante, né? Tem uma TV, um lugar pra gente colocar nossas roupinhas, né? Um cabide e tudo mais. Tem um frigobar, tem uma cadeira mesmo, assim, bem pequenininha, né? Caso a gente queira usar. Tem também uma cama grande. A gente pediu solteiro, duas de solteiro, né? Mas a configuração da cama veio errada, veio casal. O moço até sugestionou que a gente poderia separar, tá vendo? Porque são duas camas. A gente falou que não tem problema. E a gente tem uma varandinha, cinco pés. Achei bem legalzinha, viu? A visão não é das melhores, né? A praia tá depois dessas paredes. Mas não tem problema também, porque a gente vai passar... A gente vai passar, acredito eu, boa parte do tempo na praia, assim, rolizando por aí, sabe? Aí, essa parte aqui é o banheiro. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Bom, gente, já eu tinha mostrado o quarto pra vocês. Aí aqui a gente tem o banheiro. Que já tá com as nossas coisas meio balançadas, né? Tipo, a gente deixou aqui pra facilitar. Aqui tem um espelho duplo. É bem simples. Veio com dois sabonetes. A gente... Eu usei um pra tomar banho. Outro a gente deixou aqui pra... Pra lavar a mão, né? E além disso, não tem shampoo e nem condicionador. Mas, tipo assim, já não tem, né? Mas, ainda assim, achei tranquilo. O banheiro sempre é pequeno. Vou dar um... Uma câmera, assim, pra vocês verem. Tem água quente, mas acho que é muito calor. Mas você consegue regular ali. E é isso, assim, a visão geral. Não tem nada muito específico, não. Mas é bem confortável. Os pedaginhos de contigo. Bom, gente, agora é um outro dia. E a gente tá indo pro café da manhã aqui da Pousada. E a gente vai mostrar um pouquinho mais pra vocês. Mas vale citar que a Pousada tá em reforma, né? E por isso algumas coisas... São diferentes, né? O café da manhã daqui começa das sete e termina às nove. E a gente vai conferir o que tem hoje. E do horário de café da manhã, ela entende bem, gente. Ela entende bem. Vamos lá. Quando fomos, dois quartos acabaram sendo reservados para café da manhã. Passando por uma mudança na estrutura para isso. Assim, nesse espaço havia mesas e cadeiras. Além de algumas comidas, como bolo e pão. Outras coisas, como salsicha, ficavam no corredor. Ah, e tem a área externa, onde resolvemos ficar nesse dia. Olha o meu prato. Tem que pôr de coisa e ovo. Tá bagunçado, né? Mas tá pro tempo, galera. O meu ficou assim, uma poluição visual. Mas é muito gostoso. Ovo, salsicha, com as coisas e o que eu acho que é batata doce. Isso aí, eu amo. E o suculado de café. Acerola. Gostou? Também. Esse é só o primeiro, vamos mostrar os próximos. Bom, agora a gente já tá arrumando essas coisas pra ir embora, aquela pousada. E a gente passou pra dar as nossas considerações finais. Pra dizer o que a gente achou. A gente achou, né? Bom, por mais que estivesse e estava tendo reforma aqui no hotel, a gente achou bem tranquilo. Não foi claro? Tipo assim, eles deram um jeito e tá tudo muito bem organizado. Eu acho que o café da manhã sofreu um pouco, porque era mais amplo o lugar que a gente tomava café, né? E tinha mais opções. Mas ainda assim, não deixou de ser confortável. Não deixou de ser um bom lugar pra ficar. A gente pode até deixar algumas fotos aqui. De como era o lugar do café, pra vocês terem noção. Mas enfim, a experiência foi muito boa. A localização é, tipo, muito perfeita. Na praia, tipo, 300 metros da praia aqui de Pajussara. E a gente conseguiu pra vários lugares a pé. Tipo, a gente conseguiu pavilhão artesanato, pavilhão artesanato. Tipo assim, ele não é a beira-mar, mas tem os mesmos benefícios do que o beira-mar. Porque é muito pertinho. A gente só anda um pouquinho pra esquerda e vira assim, reto, e é a praia. Sim. Então, tranquilo. Agora, um outro ponto é que no caminho, que não é o caminho pra praia, né? Que é o caminho à direita, a gente viu muita marada de rua. Um dia que a gente tava voltando do centro, assim, a pé. Mas, por exemplo, não foi de dia, foi de noite. O que é bem normal, não sabe? Foi de dia. Ai, conta de noite. Não foi de noite que a gente viu. Não, foi de noite que a gente tava voltando no mercado das artes. Que a gente veio por dentro, né? Então, realmente, gente, aqui tem muita marada de rua. Então, a gente achou que tem muita marada de rua. Isso deixou a gente insegura em alguns momentos, mas não tivemos nenhum tipo de problema. Tipo, nunca nem falaram com a gente, foi pedir nada, enfim. Mas tem. E só a presença já deixa a gente um pouquinho inseguro, assim, né? De certa forma. Mas, de modo geral, achamos a localização muito tranquila, muito boa. Sim. E a estrutura também foi boa. A gente chegou muito antes do horário de check-in. A gente conseguiu deixar nossas malas. E eles também falaram que a gente podia fazer o check-in antes. O loto das ondas. E eles foram muito lícitos, não foi? Só que a gente preferiu sair e voltar no horário de check-in mesmo, né? A gente foi fazer outras coisas. Uma coisa interessante. Aqui no nosso hotel tem umas coisas de passeio, indicação. Tem um papelzinho, assim, tipo, lá na entrada. E você pode pegar, caso você não tenha agendado passeio, não tenha fechado com nenhuma empresa passeios. Aqui tem, tipo assim, vários motelos, sabe? Aí você pode pegar as melhores dicas aqui. E aí é isso, gente. A gente gostou muito da experiência, né? A limpeza acontece todos os dias, desde que você queira. Sim. E, enfim. Toda a hospedagem. É isso que está passando na tela. E para duas pessoas. E a gente podia escolher, será que é uma de casal ou outra? Muito ou não, mas teve um problema. E ela é que a gente está achando assim. Mas deu tudo certo. Olha os contos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto